Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera, bem-vindos a mais uma campanha de Art of Iron 4, começando aqui no canal do Wack, a mais um prazer ter vocês comigo, e olha, eu vou pedir para você descer aqui e deixar aquele like, você sabe que a sériezinha vai ser linda de doer, né, ou não, vamos ver, e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí, tá bom galera? Então é o seguinte, essa jogatina aqui vai ser diferente, deixa eu trazer aqui vocês pra tela, eu já explico. Olha só, eu percebi que tem uma nação aqui dentro do jogo, que eu nunca fiz uma série com ela, tá bom? E ela já mudou várias vezes e agora eu quero dar uma explorada, ainda mais que eu achei uma coisa que pode ser interessante ali. Ah, isso aqui é a versão vanilla do jogo, tá? Então a gente vai jogar a versão vanilla, let's go! Single player, new game, select scenario, select counting, será que vocês adivinham o que que é? Será que vocês adivinham qual nação é, galera? Deixa aqui nos comentários, sem roubar. Não vale passar pra frente. Deixa aqui nos comentários se você sabe qual nação que é, qual nação que você acha que a gente vai jogar. Vamos lá, galerinha. 3, 2, 1, beleza! A nação que a gente vai jogar vai ser a Espanha, galera! Sim, a gente nunca jogou de Espanha, eu quero dar uma testada aqui e ver como é que vai ser isso aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar todos esses caras, vamos organizar num exército grande aqui, se eu conseguir, né? Porque aparentemente eu não consigo clicar. Deixa eu vir pra cá, perfeito, deixa essa galera vir pra cá. Deixa eu mudar essas cores, a cor da Espanha é amarelo, né? Vou botar aqui o exército como sendo amarelo e o de dentro talvez vermelho. Ah, acho que eu gosto da ideia dele ser vermelho, ok. Ah, e o exército de dentro vermelho, perfeito. Deixa eu ver se eu tenho marechais, etc. aqui, a gente já coloca uma galera aqui. Você é terrível? Não, você é bom, cara. Nossa, esse cara aqui é excelente. Ah, planeja, pelo menos 20. Simpático pelos nacionalistas. Interessante. Enforçando em Hade e Max Plane. No Max Arm Group Size. Enforçando em Hade e Supply Consumption. Beleza, pode ser você. Fica aí. E aqui nós... Uh, esse cara aqui é insano, hein? Olha. Hash Leader. Harsh Leader, Division Recovery é muito ruim, não tem, tá? Ah... Ok, vamos com esse cara aqui. Tá ótimo. Beleza. Vamos treinar algumas divisões? Deixa eu ver essa divisão aqui. Muita coisa pra se treinar uma delas. Deixa eu ver essa divisão aqui de baixo. Obrigado de infantaria. Essa divisão aqui parece um pouquinho melhor. Não fosse o... O departamento de engenharia aqui, né? Os departamentos de engenharia, a gente ia bem. E, nossa, essa divisão aqui é muito forte. Meu Deus. Tá bom, vamos treinar você. Se eu pudesse. Uai. Ficar um template especial. O que tem de especial ali? Ah, eu não posso treinar divisões como Espanha. Vivendo e aprendendo, né? Tá bom. Então não treinaremos divisões. Beleza. Vamos selecionar aqui, galera. E a árvore de foco da Espanha é só desse tamanho, certo? Tem muita coisa que dá pra fazer aqui. Eu percebi, tá? Mas no nosso caso, a gente vai pegar aqui o lado popular. A gente poderia pegar a Great Spain. Faz um monte de tranqueira lá também. Eu não quero fazer essas tranqueiras. Eu quero fazer outras tranqueiras. É por isso que a gente vai pro lado popular. É basicamente por isso, tá, galera? A gente vai meio que no flavor aqui mesmo da jogatina, tá? Pra construir, eu vou seguir aqui meu padrão. Opa. Opa, opa, opa. Meu padrão aqui de duas fábricas civis pra uma militar. Duas fábricas civis pra uma militar. E tá ótimo, né? Deixa construindo aí. Nossa pesquisa. Vamos pra parte de indústria. Cara, isso aqui tá meio alto. Tá meio alto? Acho que tá, né? Acho que tá. Será que é só no meu fone? Acho que não. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vou diminuir no fone também. Pronto. Vamos lá. Então, deixa eu ver. Agora ficou baixo demais, né? Agora ficou baixo pra vocês. Oh, crap. Um segundo. Ok. Ficou no médio a médio. Vai. E agora aqui, galera. Nós vamos fazer o seguinte. Nós queremos fazer Tower Artillery. Por favor. Precisamos produzir isso aqui. Equipamento de infantaria, com certeza. Você também. Nós precisamos produzir também trens civis. Beleza? Deixa isso aqui lá em cima. Coloca mais um equipamento de pões aqui. Equipamento de suporte. E todo o restante aqui em equipamento de infantaria e tal. Ótimo. É basicamente isso. Pesquisas. Você, você. E vamos pegar aqui também mais pesquisa, né? Vamos no básico aqui, galera. Por enquanto, a gente não vai importar nada. Só isso aí que a gente tem. Já tá ótimo. A gente tá trabalhando com foco em exportação. Free Trade seria melhor. Mas tudo bem. A gente vai dessa forma aqui mesmo, tá bom? E... Meio que a gente tá pronto pra ir, né? Lembrando de novo que aqui é muito mais flavor. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Eu não tenho grandes conquistas em mente. Só que eu vi uma parada que eu quero fazer ela. Não quero contar pra vocês que o spoiler é grande, tá? Se eu contar essa parada, o spoiler é grande. Mas vai ter uma parada aqui que a gente vai tentar fazer, tá? Tomara que dê certo. Vamos soltar o jogo? 2, 3, 5. Let's go. Ah, antes, 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 antes. Temos que lidar com isso aqui. Um monte de coisa aqui. Quase construído, né? Acho que tá ok, na real. Isso aí, meu. O resto coloca convóis e coloca submarinos nível fodão aqui. Certo? Beleza, ok. É isso. Agora vamos soltar. Só queria dar uma olhada em como que tava organizado aquele nível, tá, galera? Coloquei aquele exército ali. Não vai fazer diferença. Agora aí nós vamos ter a guerra civil espanhola aqui, né? Então, esse exército aí basicamente não faz diferença. Eu não sabia que não dava pra treinar. Isso aqui era considerado um template especial. I don't know why, né? Mas simplesmente é. Ah, iris ou a iris. Então, aparentemente, a Espanha, ela é obrigada a realmente ficar com essa quantidade de exército aqui, né? Não pode mudar a quantidade de exército lá. Ok. Popular Front, beleza. Desse lado aqui, pessoal, nós temos dos dois lados. Nós temos segurar a guarda civil, né? Que vai ser exclusivo com security guardia assalto, tá vendo? Guarda e assalto dá cinco de experiência, dá seis infantarias e os nacionalistas vão ganhar dez divisões não muito bem treinadas com três batalhões de infantaria. Se a gente for pro outro lado, no início da guerra eu vou ganhar dez caras não treinados de três infantarias cada batalhão e os nacionalistas vão ganhar cinco unidades treinadas com seis batalhões, né? E aí, o que que é melhor será, né? A quantidade de batalhão no final do dia é o mesmo, mas aí você decide o que que você quer fazer, certo? Deixa eu pensar um pouquinho. Beleza, galera, nós vamos com assalto. Não faz grande diferença com ele ali. É muito mais flavor, pra ser muito sincero. Um te dá mais divisões, outro te dá menos divisões, só que com mais batalhões. Então, elas por elas no final do dia. Vamos clicar ali. A gente tá com cento e poucos pontos ali ainda. Tem um plot militar aqui acontecendo, né? Pra... Cara, eu acho que dá pra você não deixar com que isso aqui aconteça. Simpatizar pelos nacionalistas. Bom, coloca 37 dias no plot da missão, né? Isso aqui é pra atrasar um pouquinho a missão. Conceder um pouquinho à esquerda. Dá construction speed, factory output, etc. Dá political gain, dá mais simples estabilidade. Na verdade, a gente tem que aproximar a esquerda pra conseguir fazer os negócios. Aqui a gente tem os nacionalistas. A gente tem os nacionalistas, Spain. E do outro lado... A gente tem a divisão, essa aqui começa com 65 divisões. República, Spain. Ok, ok, ok. Tá, legal. Eu nunca mexi com isso aqui, tá, galera? Então, existe uma enorme chance da gente não conseguir aqui de unir isso, tá? Mas vamos tentar aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. E pra isso, a gente tem que ler as paradas, né? Uma coisa que a gente já descobriu. Então, isso aqui completando... Dá menos dois pros republicanos. Menos dois soldados. 24, 64. É isso mesmo? Na real, tirou dois aqui, né? Tirou dois ali, salvo engano. Tá, eventualmente a gente vai ter que clicar aqui, aparentemente, então. Então, isso aqui falhou de novo. Nós temos o Political Arrest aqui. Que dá 25 de Political Power e ganha estabilidade. Por apenas 10 pontos. Me parece interessante clicar naquilo ali. Letronic. Ok, ok. Vamos pra cá. E a gente tem que ficar muito de olho nessa parada aqui, né? Porque no final do dia é isso aqui que é um importante. Secret Guardia Assalto. Vamos descendo aqui, galera. Yield, whatever. E vamos postergando isso aqui. Tem 162 dias. Political Arrest. Vai acontecer ali. No final do dia ali, adiciona 37 dias no bagulho. Isso aqui. Menos 10% de Political Power e ganha. Isso não é interessante. E tira a estabilidade. A gente já tem muita estabilidade. Só tirar um pouco mais. Parece interessante. E aqui mostra quais estados... Defender o quê aqui. Ah. A gente tem que avançar em cada um desses pontos. Ah. Interessante. Que eu vou gastar 40 pontos. Vou pegar qualquer coisa aqui. Tá bom. Então, lembra muito, né? Como que é o esquema com a União Soviética. Bem interessante, pessoal. Enquanto, eu só quero ir deixando o tempo passar aqui. Ok? Aqui eu posso fazer isso aqui. Para 37 dias. E adiciona... Adiciona 37. Basicamente uma semana só, né? Por 30 pontos. E isso aqui adiciona... Adiciona... Adiciona quantos dias? 37. E fica ativo por 37. Vai mudar political, power gain e estabilidade. Em troca de produção. Tá bom? Vamos ativar isso aqui. Só para dar um pouquinho mais de political, power gain. Para a gente conseguir ir tomando alguns lugares aqui, né? Deixa eu só entender... O que aumenta a guerrisson desse lugar. Então, os nacionalistas controlam isso aqui. Os nacionalistas são vocês, certo? Já tem 34 divisões e a gente tem 65. Tá bom. Gatinho. E eles estão fazendo zoeira aqui. Quem está se opondo a guerra civil aqui, né? Meu Deus. Zero de coisa. Maravilhoso, né? Parece bom. Parece bom. Parece bom. Não tem muito que a gente possa fazer. Tem uma propaganda. Improver conditions, talvez. Vai dar estabilidade. Um pouquinho de estabilidade. Será que... Ah, eu nem posso clicar nisso aqui. Eu não posso ter political violence. Tem que selecionar... O negócio para gerenciar minhas guerrissons. De fato, eu realmente só tenho que clicar nessas coisas. Os caras estão retomando aqui. Aparentemente tomaram aqui de vez. Custa 40 pontos, cara. 40 pontos é muita coisa. Tá zoando, pô. Vamos tentar tomar aqui. Alguns dias ali para ativar. Ativou o bagulho. Ativou um sucesso. Agora 30 pontos. Vamos lá. 30 pontos para ativar. Deve ter... Deve ter ativado, sei lá. Então, treinamos a galera aqui. 70 dias para isso aqui. Meu Deus. Vamos pegar isso aqui agora. Vamos descer naquela árvore ali. Quantos dias? Em 114 dias. Dá para atrasar um pouquinho mais? Na real, dá. Na real, dá. Vamos ativar de novo. A gente precisa desses pontos. Eu praticamente não tenho estabilidade. O que é... Insano. Ativar aqui de novo para a galera... Guarnecer aqui. Eu estou com 48 divisões. Eles já estão com 56. Os caras são insanos, né? Não é que eles conseguem não, velho. Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto, a gente não está pegando nem qualidade de exército. Estou pegando só outros para não exercer. De 20 pontos para clicar nisso aqui agora. Se a gente tiver 20 pontos, a gente clica. Clica aí. Pronto. Clicou. Vamos ver se a gente pega os três. Velho do céu! É, a coisa está feia, né? Talvez fosse mais fácil já começar isso lá no início. Porque eu vejo... Eu prevejo um... Uma situação bem ruim aqui, né? Os caras são donos de meio mundo aqui. Tem algum lugar ali que eles ainda não tentaram pegar. Mas de restante, os caras estão tomando tudo, pô. Está zoando. Ah, pera. Clica aqui. 30 pontos. Realmente, os caras fazem mais political power do que qualquer um. Sei lá o que eles arrumam. Isso aqui. Tem mais political power. Está clicando ali. Quantos dias? Militar pro 32 dias. Oh, God. Você? Para a gente aumentar? Ou você? Para aumentar o political power. Eu tiro qualquer líder que tenha a simpatia com os nacionalistas. Eu tiro esse cara aqui. Ou concedo um pouquinho mais para a esquerda. Original strikes. Vamos começar a aumentar aqui, né? Significativo por 37 dias. Edicione 57 dias. Isso aqui não adianta muito. Vamos para isso aqui. No final do dia ali Não adianta muito Dá pra brigar muito pouco com esses caras Clicando nesse negócio E assegurando as garrisons dessas coisas Dá pra brigar muito pouco Ó, ele atirou aqui de novo, tá vendo? Eu já tenho que clicar de novo Porcaria, velho E o plot militar vai acontecer agora Oh não! Já vem! Ah, não estou preparado Oh crap Pera aí, pera aí Disband the army Distribute arms to the people Mensagem dos nacionalistas Então, em teoria Nós somos esses caras aqui, certo? Em teoria nós somos esses caras aqui Esses caras aqui Tem complicações pra segurar lá em cima e tudo mais Contudo eu não quero ser exatamente esses caras, galera Contudo eu não quero ser exatamente esses Esses caras Eu ainda não posso começar E guerra civil espanhola E aqui tá perguntando de que lado que eu quero ficar, né? Verdadeira democracia Deixa eu ler isso aqui um pouquinho, um segundo, galera Ok, pessoal Isso aqui vai determinar quais desses três focos eu posso pegar, tá bom? E eu tenho um deles em mente, né? Então, por isso eu vou pegar aqui a que eu quero Vou pegar essa aqui Porque a que eu quero General Defense of Council of Aragorn Que é esse cara aqui Primeiramente nós vamos armar a galera Porque precisa... Precisa armar a galera, certo? Armar a galera aí Segundamente nós vamos focar nossa produção toda Em... Não em você Em equipamento de infantaria, tá? Porque... Em equipamento a gente não faz nada, né, galera? Essa é a grande verdade Deixa eu deletar aqui Torre antiaérea Isso aqui Eu vou tirar até mesmo uma daqui Perfeito E daí eu devolvo esses caras E daí eu devolvo esses caras Vou trazer vocês pra cá Trazer vocês pra cá, certo? Certo Deixa eu voltar Os caras Legal É, basicamente isso que eu quero Tá bom? Basicamente isso que eu quero E aqui no meu exército Que agora eu posso treinar Posso fazer um monte de coisas Deixa eu ver como é que a gente tá de equipamento Não muito bem Vamos organizar esses caras aqui agora A organização aqui vai ser muito Necessário, tá, galera? Eu acho que é ela que ganha essa guerra Ou não, inclusive Colocar metade desses caras aqui Você vem pra cá Deixa eu colocar isso aqui tudinho As cores que eu gostaria de novo Vou colocar isso aqui vermelhinho Perfeito Nesse aqui a gente coloca roxo Simplesmente que a gente tá usando roxo aqui também Tá vendo? Tá ok Vamos colocar generais nesses caras Então aqui a gente coloca Se você, parece um bom cara Um cara ali que é soviético Ah Se tem division, armor, cover Que não é interessante Leader experience, gain Pode ser você Tem muita defesa E aqui eu quero colocar você Uau, maravilhoso Legal E aqui em cima, galera Aqui em cima Eu vou colocar mais um Esse exército aqui A gente vai colocar Vermelho, amarelo e tal Vamos colocar azul mesmo E como líder aqui Eu vou pegar um desses caras Que é infantry leader No caso você me parece que é um pouco melhor Beleza E agora, galera O que que eu vou fazer? Eu vou traçar algumas linhas aqui Olha só Linhas, linhas, linhas Beleza E o que eu vou fazer É o seguinte Esse exército aqui Ele vai ficar Esse exército aqui Vou até colocar um pouco mais de unidades aqui Esse exército aqui Ele vai ficar aqui E esse exército aqui Ele vai ficar aqui Legal? Legal, né? Mais divisões nesse lugar aqui E o que eu vou fazer É traçar alguns ataques Esse primeiro ataque vai Vou clicando errado, né? Tá bom? Beleza O primeiro ataque É exatamente essa linha Que eu queria O segundo ataque Mulher Voltado pra esse lado aqui E é exatamente dali Que eu gostaria aqui Que viesse Até aqui Pronto E o terceiro ataque É um ataque Que nós vamos atacar pra esse lado Perfeito? Perfeito Vamos Eu consigo clicar aqui Inventory Expert Definitivamente nós precisamos O que nós temos aqui? Temos Inventory Expert Guerrilha Fighter Guerrilha Fighter É da Intrishment Exped Que é maravilhoso Isso aqui também O bônus de recall e tudo mais Também interessante Intricheiramento máximo também Eu quero Inventory Expert Eu acho que é um pouco melhor No nosso caso Um pouco mais genérico E daí a questão agora É só de organizar esses exércitos aqui Pra ver se a gente consegue De fato acabar com essa guerra Rapidamente Vamos acabar com a guerra rapidamente? Galera Não sei Nosso template não é maravilhoso Olha só Nosso template é bem fraco A gente tem muito exército Mas os exércitos são fracos Eu acho que a cavalaria Talvez seja um pouco mais forte Não, eu não tenho cavalaria exatamente É basicamente esse exército Tem mais exército Mais números Com menor qualidade Basicamente Dizendo, tá? E a gente não tem muito equipamento Deixa eu ver o que a gente O que dá pra treinar aqui Vou treinar algumas divisões de 16 Isso me interessa na real Acho que talvez seja um pouquinho pior Essa divisão de 12 E divisão de 6 Ok Eu tenho alguma coisa de 10 divisões aqui Eu tenho cavalaria A cavalaria demora demais a treinar Eu tenho alguns montanhistas Que seria interessante ter Seria interessante ter Eu consigo treinar Quais unidades? 5 montanhistas? Cara, montanhistas seria interessante Mas não Deixa eu ver aqui O que a gente vai treinar, galera 6, 12 Nesse caso é que eu não consigo treinar Tem que ser esse aqui Mel de 16 Ou esse aqui de 8 Vamos treinar esse aqui A gente ficou de equipamento Nem sei ainda Quanto equipamento eu preciso aqui Não fala também Por enquanto eu consigo treinar mais alguns É, por algum motivo ele É, agora contabilizou o meu consumo Beleza E voluntários da União Soviética Definitivamente a gente aceita Beleza? Tranquilo Só que eu vou encerrar esse episódio por aqui Antes de mais nada É importante a gente não deixar esse cara aqui Me encher os patovar, né? É bem importante a gente não deixar esse cara Encher os patovar aqui Ok, pra cá Você ataca aqui Vamos tirar esse regimento aqui de uma vez, né? Você talvez suba Porque a gente não pode perder aquele posto ali Beleza, beleza Acho que isso tá ok Ou você tá indo pra onde? Ou você vem pra cá na real E daí pra cá Perfeito? Perfeito, ok Essas ordens manuais aqui Tá bom? Vou encerrar esse episódio No próximo episódio a gente vê como que vai estar Esse desfecho aqui da guerra civil espanhola Mais um comentário Se inscreve aqui Um abraço lá E até mais Tchau, tchau